Conheça agora a review completo do Atari Flashback 10 da TECTOYS! Bom galerinha, sem mais delongas, bora lá, vamos conhecer o Atari Flashback 10 da TECTOYS! Olha só pessoal, abrindo o novo Atari Flashback 10 da TECTOY em 3, 2, 1... Oh! Mano, você é doido, velho! Ele brilha muito, mano, você é maluco, velho! Olha só, dá um liga, vou pegar aqui, vou mostrar pra vocês aqui, o Atari pequenininho, cabe na palma da mão, a frente dele, é de madeira mesmo, olha que legal! É madeira, se não for madeira, é um plástico parecendo madeira, mas não dá nada pai, eu acho que é madeira mesmo! Os botãozinhos aqui, bonitinho, eu vou mostrar pra vocês aqui todos eles funcionando, tá? O que mais que tem dentro da caixa? Vamos tirar de dentro da caixa e a gente já mostra geral! Aqui vem um manualzinho e tal, e aqui ó, tem dois controles, ó, controle da horinha, vem aqui ó... Já falo pra vocês da qualidade do material e o que mais que vem dentro da caixa, né? Ó, aqui tem um cabo HDMI, é isso mesmo, né? E tem um berço, né? A TECTOY acertou dessa vez! Olha aí pessoal, o Atari Flashback 10 da TECTOY, ele é a mais pura nostalgia, é aquele videogame do seu pai, do seu avô, do seu tio, a galera mais das antigas, né? Então, agora sem mais delongas, eu vou mostrar pra vocês todos os botões, todos os ângulos, e na sequência a gente vai fazer a gameplay dos jogos de Atari Flashback 10. Olha só gente, é bem legal essa informação aqui ó, porque aqui a gente tem um botão de RESET GAME, SELECT GAME, aqui a gente tem a dificuldade direita e esquerda e o botão de LIGA e DESLIGA do console, tá? E ele é pequenininho, eu já deixei ele do lado dos controles só pra vocês terem uma ideia. Olha só pessoal, a gente tem aqui o botão RIN RIDE, a gente tem o botão START, o botão SELECT e o botão MENU, tá? E a entrada de cabo dele aqui ó, é em padrão igual do Atari mesmo, né? Então, tá aí um ponto de vista bem legal aqui que a TECTOY deixou aqui ó. Ó pessoal, na parte de cima a gente tem um botão mesmo, tá? A alavanca, ela é padrão, tá macia ela, não tem em teoria, acredito que o material é de ótimo acabamento comparado ao Atari original mesmo, né? E também vem com o logo da Atari. Olha só pessoal, na parte de trás a gente tem entrada para dois controles, tá? O cabo de força e a entrada HDMI, sim, esse Atari aqui ele funciona em TV moderna via cabo HDMI. É, pai, tá pensando o quê? Tá curtindo esse vídeo? Então ó, já se inscreve aqui no canal pra dar essa força aqui ó. Mostra esse vídeo pro seu tio, pro seu pai, pro seu avô, com certeza ele vai querer um Atari Flashback 10. Mas, eu vou deixar um card pra vocês aqui, que é da linha Gamer da TECTOY. E é claro né, sem mais delongas, a gente vai mostrar aqui agora a gameplay desse Atari Flashback mostrando aqui alguns jogos. Olha só pessoal, a gente vai ligar o console aqui pela primeira vez, tá? Quando a gente liga ele aparece aqui o logo da AT Games, tá? A AT Games parceira da TECTOY. E aí a gente tem o quê aqui ó? A gente tem aqui o Atari, ele liga, toca uma musiquinha de fundo. E aqui é, vem o menu dele, tá? Alfabeto, aqui vem todos o, alfabetical, olha aí, tá escrito assim. Vem todos os 110 jogos. Pra baixo, vou colocar aqui pra baixo, a gente tem 75 jogos da Atari Games, tá? Aqui mais pra baixo é o Paddle Game, tá? Que é aquele controle, vou até colocar na tela aí pra vocês verem, que é aquele controle de girar, né? Inclusive o jogo Warlords aqui, um abraço pro André Martins aí ó, que foi um dos caras aí que promoveu aí uma alegria muito grande na minha vida com esse jogo, né? E aqui embaixo a gente tem configurações que dá pra você mudar aqui, aparentemente eu acho que é papel de parede, eu não sei, tá? Ele tem aqui Save State, tá? Que é bem legal também, tá? E umas outras configurações de background pra você tirar a música. Aqui tem sistema de atualização de Firewall, então acredito que dá pra você fazer uma atualização nesse console, tá? Mediante aplicativo. Isso aqui a gente vai tá explorando um pouquinho mais no canal, tá? Aqui em cima tem jogos favoritos, que eu já favoritei algum deles, né? Alguns jogos recentes que eu já joguei, tá? E bora agora, vamos testar um jogo. É pai, tá pensando que o nosso primeiro joguinho é esse aqui ó, o jogo Pitfall. Você seleciona, ele aparece um menu, é só você confirmar ele novamente, ele vai carregar aqui, tá? É rapidinho, tá? Não tem teoria. O jogo ele já está aqui ó, já funcionou, já tem Atari, é Atari, né pai? É bem simples o jogo mesmo, ele não tem música, tá? Quem já jogou o jogo Pitfall sabe que esse jogo aqui é um dos clássicos do Atari, né? Pega! Pegamos! Pulou um, pulou dois. Ó, será que mais passa? Será que mais passa? Esperou fechar. Eita! Vamos mais uma, vamos mais uma. Isso aqui é pura nostalgia. Um, ó borracha, pula de volta. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Bora lá, vamos agora para o nosso próximo jogo, né? Eu lembro que... Eu lembro não, né? Eu queria citar isso aqui para vocês aqui ó. Que dá para você dar um save, tá? Olha que legal. Quando você está dentro de um jogo, você pode dar um save, você pode voltar para o game, você pode sair do jogo pelo próprio controle sem precisar vir aqui no console, apesar que eu não estou muito longe do console, tá? O cabo dele é de um metro, tá? Eu acho que é um metro, né? Minhas duas mãos esticadas assim, tá? E aí a gente sai do game aqui, põe para baixo aqui ó. Depois eu vou falar sobre essa opção aqui. Mas agora a gente vai escolher mais um jogo, tá? A gente vai apertar menu aqui mais uma vez, a gente está com todos os jogos. Então eu estou na playlist geral. Eu quero voltar aqui ó, eu quero jogar para os jogos recentes que eu joguei, tá? Então eu vou jogar esse jogo aqui, River Hide, né? Apertou mais uma vez. Esse jogo aqui, com certeza, lembra a época do seu pai, do seu avô, né? É uma nostalgia muito grande. Apareceu o slot aqui ó. Deixa eu ver aqui ó. Vamos ver se apertar aqui, vamos ver. Aqui tem um botão de start. Apertou start, é isso mesmo? Olha aí ó. Quem lembra desse joguinho aqui ó? Esse aqui é um dos clássicos do Atari ó. Você chega aqui ó, vem aqui ó. Pega combustível, né? É muito legal esse aqui ó. Controle, ótimo controle. Funciona perfeitamente. Tem um tempo de resposta ótimo. Aita borracha, se lascamos. Vamos mais uma. Soltou aqui. Subiu. Ó, meuzinho. Pessoal, já ia até esquecendo. O controle tem essa função de Reverse. Ó, que legal ó. Você vai atirando. E aí você vai ó. Você vai a mil. E vai ó. Morreu. Morreu. O que que acontece? Aperta o Reverse. Ó, o que acontece ó. Ó. Ele volta o jogo. Ó, que legal. Ele volta da onde você parou. E aí você dá Player de novo. E vai ó. Bem legal essa função. Assim se você morrer, você pode voltar de onde você parou, né? Olha ó. Batemos aqui ó. Apertou o botão. Ele volta o game. Quero continuar daqui ó. E aí a gente continua o jogo. Tá aí uma função bem legal. Aí a gente volta ó. Não dá nada. Uma das coisas bem legais ó. É que o Atari Flashback 10 da Tectoy ó. Ele é pequenininho e ele cabe na palma da sua mão. Bom galerinha, então chegamos às nossas considerações finais. Compensa ou não compensa comprar um Atari Flashback 10 da Tectoy? Bom, eu vou deixar esse card aqui pra vocês aqui. Que é do controle M30 da Tectoy. Que eu fiz um review completo sobre ele, tá? E agora falando desse Atari aqui. Cara, as minhas considerações finais. Pontos positivos e pontos negativos. É claro, né? O Atari ele tem 110 jogos na memória. Ele tem aqui uma resolução de 720p. Que é ótima, né? Por sinal. O tempo de carregamento também é muito bom. Ele tem a opção de retroceder os jogos. Um dos pontos negativos é o jogo Bob Go Home. Que esse jogo é um jogo também bem nostálgico. E ele não tá aqui nessa playlist aqui. Desses 110 joguinhos aqui. Então, tirando esse aí que é um dos jogos que marcou pra mim. Esse jogo acabou não comparecendo aqui. Mas são 110 jogos, né? E tem muitos outros grandes títulos aqui também, tá? Uma das coisas que eu queria ressaltar. A Tectoy. Ajuda nós aí, pai! E os preços, né? Os preços da Tectoy geralmente estão altos, né? Mas a Tectoy ela sempre tá lançando umas promoções na página. No site dela. Inclusive nas lojas, né? E aqui eu já vou deixar pra vocês aqui, ó. As lojas, né? Que eu fui lá e eu comprei esse aqui lá na loja de cotia da Tectoy. Isso mesmo. Manda um abraço aí pro Diego, pra Iris. Pra toda a galera. Todos os funcionários da loja. Que eu fui super bem tratado. Fui super bem recebido lá. E é claro, né? Agora eu vou até mostrar pra vocês aqui alguns brindes. É, gente. Mostrando pra vocês aqui alguns brindes. Aqui alguns bottoms. Aqui a máscara. Né? Aqui o Atari, né? A caixa dele. Um papelão incrível aqui. Uma alta qualidade. Tectoy tá caprichando muito aqui, ó. O tamanho assim do... O tamanho do Atari Flashback 10. Né? E eu ganhei alguns brindes, né? Olha que legal. Ganhei tipo aqueles MM. Aquelas balinhas. Só que dá Tectoy, mano. Ó, já fica... Mano, meu irmão. Vou começar a colecionar doce, mano. Rapaz, agora lascou mesmo. Colecionar produto perecível da Tectoy, mano. Não dá nada. E olha esse pôster que lindo, mano. E você compra. Você ganha alguns brindezinhos, né? Então, tá aí. Acho que compensou muito, né? Ter ido visitar a loja da Tectoy. E a Tectoy, ela já inaugurou várias lojas no Brasil inteiro, pai. Cê é doido. Bom, galerinha. E aí, vocês gostaram do review completo do Atari Flashback 10 da Tectoy? Sem dúvida, esse Atari aqui transmite muita nostalgia. Com certeza aí o seu tio, o seu pai, o seu avô vai gostar de querer ter um Atari como esse, né? E eu costumo dizer que cada videogame tem a sua magia. E poder jogar Atari me relembrou alguns jogos, né? Do passado, né? Eu não joguei todos, porque também o vídeo ia ficar muito grande, mas eu vou estar trazendo uma live dele aqui no canal, tá? Se você quiser comprar um, eu deixei o endereço eletrônico da Tectoy na descrição, tá? Então é isso, tá? Comenta pra mim o que você achou desse console aqui. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Alô, Tectoy! Eu vou mandando um salve especial para todos os membros nível 1, 2 e 3 e apoiadores com o Pix dessa semana. Se você gostou dessa edição, considera se tornar um membro do canal ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!